No Brasil, o artesão pode ser isento de pagar impostos quando vende os produtos que fabrica. Mas se ele participa de uma cooperativa de trabalhos artesanais, a situação tributária muda. Você vai saber como isso funciona. E mais, o que o artesão que trabalha em casa, por conta própria, deve fazer para garantir a aposentadoria? Em alguns estados do Brasil, existem políticas específicas para o artesão. No Distrito Federal, o artesão é cadastrado e ganha uma carteira para poder atuar legalmente. A carteira do artesão é quando a pessoa começa a produzir e quer colocar seu produto no mercado, o que o governo tem para oferecer, para ajudá-lo. É exatamente oferecer para ele um espaço que ele possa fazer o seu cadastro. Através da documentação dele, de identidade, CPF, comprovante de residência, ele vai a um posto, que nós temos alguns postos da Secretaria do Trabalho, faz esse cadastro e, em um período de 30 dias, no máximo, ele já tem a carteirinha de artesão. Ao produzir o artesanato e vender as peças diretamente para o cliente, o artesão não é obrigado a recolher impostos. Se o artesão desenvolver suas habilidades, não com caráter de industrialização, ele desenvolveu a habilidade apenas para ele vender, ele próprio vender, ou, mesmo que sejam várias pessoas, mas que não tenha mão de obra assalariada, aí aquela atividade ali não será considerada produto industrializado, não será, portanto, tributado pelo IPI. Mas, quando os artesãos buscam se fortalecer em cooperativas, eles pedem a isenção de tributos. A cooperativa tem vários incentivos e até previsão constitucional quanto ao ato cooperativo. Então, o ato cooperativo tem uma tributação diferenciada. Por exemplo, ele não paga imposto de renda da pessoa jurídica, que toda empresa paga, a cooperativa não paga. O artigo 146 da Constituição Federal diz que cabe à lei estabelecer normas gerais sobre tributos e dar tratamento adequado às sociedades cooperativas. Escolher uma imagem, cortar, costurar e mais, imprimir aqueles detalhes que são típicos do legítimo artesão. Nesta cooperativa, que fica em uma região carente do Distrito Federal, são feitas bolsas artesanais, a partir de banners. Maria da Páscoa é a presidente da cooperativa. Ela reconhece que é uma empreendedora. Veio do Maranhão, se lançou no mercado como empregada doméstica e, cansada da atividade, levou ao pé da letra o sobrenome Páscoa. Renovou os planos para o futuro. Reuniu um grupo de 20 artesãs e, há 16 anos, fundou a cooperativa de trabalho que hoje já tem até uma grife própria, Candangas. O trabalho une reciclagem e artesanato, feito por 13 cooperados, e começa com a seleção dos banners, doados pela comunidade. Cooperada, Andréia corta as peças com um olhar artístico, 8 horas por dia. Tem todo esse cuidado de separar as partes, de fazer uma coisa ficar... Às vezes, um detalhezinho faz a diferença na bolsa. E a gente tem que saber encontrar esse detalhe para poder ficar bonito no final. Peças cortadas é preciso montar. Ou melhor, costurar. A cooperada Adriana está há cinco meses com o grupo. Na verdade, eu sou artesã há 10 anos. Trabalhava em casa, tenho três filhos, por causa dos filhos, parei de trabalhar fora e fui procurar um meio de ganhar dinheiro no artesanato, fazendo em casa. Para a Aurenir, que ajuda o marido aposentado em casa, a vida melhorou muito ao se tornar uma artesã cooperada. Chega a tirar mil reais por mês. Antes, sozinha, a situação era difícil para esta mãe de oito filhos. Quando eu estava trabalhando em casa, só com o artesanato, fazendo bolsadinhas bordadas, aqueles puffs pintados à mão, eu ia nessa feira da lua, o pessoal só olhava, copiava e ia embora. E só saber copiar, não sabe? Eu saía de lá sem vender nada. Aí foi quando eu encontrei com a Páscoa e entrei aqui, estou aqui até hoje. Maria da Páscoa acredita na força do artesanato, que ele dá dinheiro sim. Eu acredito porque eu sei que eu fui a uma feira em Recife e se não desse, não estava movimentando aquela população daquele jeito. É estande para todo lado, é muita gente, é muita coisa feita de diversos estados, então artesanato dá dinheiro. Se você que é artesão se aperfeiçoar e se educar e queira receber todas as técnicas de aperfeiçoamento, de como vender seu produto, que muito artesão quer fazer, mas não quer aprender como vender, como abordar cliente, não tem design, então daí não dá dinheiro. Agora se você agrega tudo isso, você é um empresário artesão. E ao fechar mais um negócio, a empreendedora mostra que sabe atrair o cliente. Reutilizando esses materiais, elas estão aproveitando e valorizando o meio ambiente, de certa forma. Então, eu acho espetacular a forma de trabalho das candelas. O advogado Bruno Costa alerta para a necessidade do artesão, que é autônomo, se inscrever no INSS como contribuinte individual. Assim, ele garante a aposentadoria. Se ele contribui o mínimo, por exemplo, se ele declarar que ele recebe um salário mínimo, isso considerando que ele não é empregado, que ele é só contribuinte individual. Ele declara que ele recebe um salário mínimo e contribui 11%. Quando ele aposentar, ele vai receber um salário mínimo. Quem contribui com 20% pode aposentar por tempo proporcional. Quem contribui só com 11%, que é pelo salário mínimo, ele só pode aposentar por idade. E a inscrição no INSS tem um caráter, digamos, de segurança pessoal ainda maior para o artesão que está na lida diária da atividade. Quando ele se filia ao INSS, o INSS dá uma cobertura, que é por doença, por invalidez, por morte ou por idade avançada. Então, por exemplo, se ele tiver um acidente de trabalho, ele vai ficar recebendo um salário do INSS. Se ele ficar inválido, ele pode ser aposentado por invalidez. Se ele morrer, os dependentes dele recebem, e o cônjuge recebe uma pensão por morte. Se ele atingir a idade avançada, ele ficará aposentado. Lembrando que, para a artesã, ela ainda conta com o auxílio do INSS no período gestacional.